Bom, eu vou apresentar primeiro, meu nome é João Vitor, tenho 26 anos, eu sou formado em engenharia elétrica. Então, a gente pode dizer que hoje eu sou engenheiro eletricista, apesar de eu não fazer mais projetos, graças a Deus. Eu já não fico mais tanto nessa parte operacional. E eu tenho um negócio na área de energia que a gente trabalha com sistemas fotovoltaicos. Nosso curso comercializamos sistemas fotovoltaicos, que são aquelas placas solares que produzem energia e o nosso cliente economiza no final na conta de luz que ele tem. E aí chegou que num momento que foi o seguinte, que foi um momento mais desesperador que a gente passou, que eu já passei pelo menos na minha vida, que foi que a gente chegou, tinha pago as usinas solares dele. A gente tinha que entregar esse material e a gente não tinha dinheiro nem para comprar esse material. A gente não tinha dinheiro para rodar o próximo mês e a gente ficou parado um mês porque a gente não tinha caixa. Eu sou novo, mas eu estava mentalmente, emocionalmente, psicologicamente totalmente abalado nessa época. Cara, eu ainda agradeci, né? Ainda bem que está acontecendo quando eu estou novo, né? Se for para quebrar, depois a gente dá um jeito. Dá volta por cima. Mas é um desespero que a gente passa, cara. É muito desesperador. Aí você estava sem caixa. Aí você fez o alavanco dos seus lucros e aí o que aconteceu? Para a gente ir para o alavanco dos seus lucros, a gente teve que fazer um empréstimo no banco. Assim, a gente começou já com aquela dívida. No alavanco foi os quatro sócios que foram pro alavanco? Foram os quatro sócios. Acho que foi no primeiro alavanco. E a gente estava sentado lá, todo mundo junto e veio aquela dinâmica do gorila, né? Aí veio, aconteceu, perguntou cadê o gorila. Aí você vem e fala aquela frase assim, cara, faturamento é vaidade, lucracionalidade e caixa. Eu falei assim, cara. Aí pronto. Descobrimos. Onde que está o gorila dando a certeza? Descobrimos o gorila, né? Descobrimos o gorila, achamos o gorila. Aí a gente fez a ligação para os clientes e com essa dinâmica a gente conseguiu ter recurso financeiro já para fazer a gente adquirir o programa EAG com o dinheiro que a gente fez dentro do alavanco dos seus lucros naquela época. Então você conheceu e aí você veio, fez o alavanco dos seus lucros, matou o teu problema de fluxo de caixa e depois você veio para a imersão. E aí como que foi? Me conta. Cara, na imersão, eu acho que o maior baque que eu tive foi com relação à cultura, né? Eu acho que na minha mente, né? É o fundamento de tudo. Cara, eu nunca tinha enxergado cultura daquele jeito. E olha que se a gente for falar de empresa, talvez o que vive mais próximo disso, para minha idade, para minha realidade, é a questão de startup. Mas, cara, não chega nem perto do que eu aprendi e absorvi lá dentro da imersão do que era realmente cultura. Porque, pelo exemplo, acho que mais pelo exemplo, vocês falam de cultura e aí vocês veem a energia, a sinergia que existe dentro da equipe do EAG, né? Dentro da própria imersão, você vê que realmente vocês vivem a cultura. Cara, isso aqui, cultura é o ponto de partida para eu construir aquela empresa que eu desejo, aquela empresa dos sonhos e tal. E aí a gente foi entendendo alguns pontos ao longo da imersão e tem a gente que ainda vai aprendendo até hoje, né? A gente refez a imersão, a gente levou os quatro sócios. Nos cinco meses de EAG, a gente faturou exatamente o que a gente tinha faturado em toda a história da empresa, né? Desde maio de 2018. Nos cinco meses ali, depois da EAG, a gente faturou um pouco mais de um milhão de reais. A gente fechou um ano com 2,2 milhões de reais. Então, a gente saiu de um faturamento médio mensal de 110 mil, fomos para 230 mil reais de faturamento médio mensal. Isso depois do EAG. Isso dá mais ou menos uns 268% de aumento de faturamento. E aí a gente aumentou, de 2018 para 2019, a gente aumentou o nosso número de clientes em 600%. 600%. Então, a semana passada, a gente fechou o nosso centésimo cliente da Caimão, número 100%. Então, todo esse crescimento, toda essa evolução, você olha e você fala assim, valeu a pena você ter feito o EAG? Eu acho que foi um dos investimentos mais baratos que eu já fiz, foi o EAG. E se você for olhar, cara, o custo-benefício, por quê? Esse é o resultado que eu tive até o final de 2019, que eu fiz o que eu sei de cabeça, assim. Eu poderia ter adquirido esse conhecimento pelas minhas próprias mãos, né? Sozinho, estudando e tal. Mas será que eu ia em cinco meses, igual a gente fez, né? Ou eu gastaria o quê? Cinco, dez anos para ter esse mesmo resultado.